e olha gente vou falar aqui para vocês eu não uso mais lá onde aqui eu uso pra de pés e dragon pass para evitar esse trânsito esse transtorno aí se você tem um cartão que tem o pai de pés de preferência para o pai de pés não use lá onde que se você tem o dragon pass lá aceita o dragon pass que recorde os outros dragon pass não uso longe aqui o edinho foi nessa lá vip e aí você está vendo aqui ó se cobre em forma compra no crédito aprovado para no exterior no cartão mastercard para é der em 5 de agosto de um dólar local lá onde que neste caso é de usou o cartão dele o black merit que é esse daqui ó o edinho usou esse cartão aqui ele é ilimitado o titular os adicionais e convidados então é de usou esse cartão ele usou esse cartão aqui quando ele passou o cartão na sala vip descontou dele um dólar deixando então ele entrar na sala vip ele e o convidado dele certo o que está acontecendo com o do inter aqui você vai passar o cartão do inter no lounge aqui né e pode acontecer pode acontecer do cartão na hora de passar descontar 32 dólares tá neste caso se o seu limite lá é 10 reais 100 reais você não vai conseguir entrar na sala vip vai te bloquear o acesso ao meu adicional eu deixei 50 reais aumenta para 32 dólares se o dólar tá cobrando 5.40 por exemplo então você pega lá 32 dólar vezes 5.40 só falando de 173 reais deixa 200 pelo menos 200 reais na conta do cartão para poder usar a sala vip vai descontar os 32 dólares depois de 20 dias estorna você ganha central estorna o valor se descontar apenas um dólar não tem problema vai passar uma boa se descontar 32 dólares e você tem só 5 reais 10 reais bloqueia você na sala vip aí você vai falar que o cartão não presta que não sei o que e blá 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 isso está acontecendo com c6 bank com o inter com cresol com o limited mastercard black do santander com a porto seguro mastercard black também então esses cartões está acontecendo de descontar 32 dólares depois de se tornar dificultando você de entrar se não tiver limite no cartão não precisa ter um limite pelo menos para você não ser barrado na sala vip pode acontecer descontar um dólar e pode acontecer descontar 32 dólares certo e aí você não terá esses problemas se você seguir esse processo como eu mostrei para vocês o sicóbio está descontando um dólar não tem problema nenhum não tem que descontar 32 não é um dólar mesmo mas tem casos que está descontando 32 neste caso que desconta 32 dólares você não vai entrar se tiver limite ok então foca aí para você não ter esse problema na hora de acessar a sala vip com o cartão que está descontando teoricamente 32 dólar não é que vai descontar e você vai pagar isso não ele desconta depois estorna mas se você quiser antecipar o estorno entre na central e ele fala olha descontou 32 dólar no lounge aqui que eu tenho acesso ilimitado eles vão verificar e vão te devolver o dinheiro tá bom olha gente vou falar para vocês eu não uso mais lá onde aqui eu uso o private pass e dragon pass para evitar esse trânsito esse transtorno aí se você tem um cartão que tem o private pass de preferência para o private pass não use lá onde que se você tem o dragon pass e lá aceita o dragon pass que recorde os dragon pass não usa onde que você não tem outra escolha só tem essa opção não tem problema só seguir direitinho esse processo se em algum momento você tiver um cartão por exemplo do c6 bank e tentou usar bloqueou na sala vip é o limite do cartão aí basta você colocar o limite correndo lá no cdb cartão de crédito que vai entrar o limite você vai poder passar no maluco numa bolo então é isso que vem acontecendo com a galera referente aos bloqueios de sala vip tá nós descobrimos hoje com membro nós fizemos um teste correndo do cdb deu tudo certo e viu que descontou 32 dólares dele pelo inter e aí ele ligou na central para estornar não sei que rolo que deu que tá viajando mas foi isso que aconteceu aí eu já divulguei pessoal do black tô falando pra vocês também show maravilha toque toque e vou falar tudo azul pra vocês agora referente a nota do itaú pra gente também bem assessoria do itaú mandou pra nós uma nota referente ao tudo azul infinit eu fiz a seguinte pergunta pra ela e eu vou passar pra vocês tá então eu conversei com a imprensa do itaú e perguntei sobre este cartão aquilo que eu havia falado ontem talvez de ter os três benefícios de viagens grátis né então eu fiz uma pergunta e fiz uma nota para eles e essa foi a a enquete que eu dei para o itaú vamos lá olhando bem boa tarde passei para te dar o retorno sobre sua pergunta vamos lá a pergunta que eu fiz foi o seguinte cliente que consegue chegar ao programa tudo azul na categoria diamante pelo cartão infinit azul no caso esse daqui tem direito a uma passagem espelho grátis é uma pergunta sim se sim atingir se sim ao atingir 50 mil pontos pelo cartão companhia um pés ele tem duas passagens espelho grátis uma nacional e uma internacional ou duas nacionais neste caso ele teria três passagens passagens espelhos duas pelo companhia um pés e uma pelo segmento diamante a resposta deles não e o cliente fica apenas com a melhor opção ou seja lembra que eu falei para vocês que se você virar diamante você tem direito a uma passagem espelho grátis se você tem o cartão infinit bateu 50 mil pontos no companhia um pés você tem direito a duas passagens grátis uma nacional e uma internacional ou duas domésticas o cliente fica apenas com a melhor opção no caso a do cartão sendo apenas duas viagens uma doméstica e uma internacional ou duas domésticas um pouco mais sobre a regra acompanhe grátis acompanhante grátis em duas viagens a cada 12 meses atingindo 50 mil pontos de acúmulo no cartão ganha duas passagens para acompanhante uma doméstica e uma internacional ou duas doméstica benefício cortesia de de passagem para acompanhante é companhia um pés será concedido após o acúmulo de 50 mil pontos a cada 12 meses para clientes titulares do cartão azul infiniti será serão disponibilizados dois bilhetes cortesia por ano a cada 12 meses a partir da contratação do cartão a partir da contratação do cartão não é de janeiro a dezembro tá se você está em agosto pegou o cartão agora para você conta agosto a agosto não no meu caso é novembro a novembro e serão disponibilizados dois bilhetes cortesia por ano a cada 12 meses a partir da contratação do cartão para utilização em voos domésticos e internacionais sendo que o cliente poderá resgatar duas bilhetes cortesia por voo doméstico ou um bilhete cortesia para voo doméstico mais um para utilização em voos domésticos internacionais sendo que o cliente pode poderá resgatar dois bilhetes cortesia para voo doméstico ou seja se quiser resgatar os dois bilhetes para voos domésticos você pode ou um doméstico e um internacional também pode o cliente deverá acumular 50 mil pontos em até 12 meses sendo que após atingir a meta estipulada terá um prazo de até 12 meses para utilizar os bilhetes cortesia disponibilizados lembra que eu falei para vocês ontem bateu eu atingi em dezembro a meta eu tenho 12 meses para emitir a passagem não luxo é um luxo né são luxo para acúmulo de 50 mil pontos serão considerados apenas os pontos referentes às compras realizadas no cartão azul infinity titular e também adicionais descritas em fatura pontos de bonificação por campanha pontuais não serão contemplados para este acúmulo aquelas campanhas que pontua quatro e meio 525 não entram tá válido para todos os voos nacionais e internacionais operados pela azul com esse com assentos exclusivos na classe econômica a cortesia é válida apenas para pagamento de tarifa regular isto é não estão incluídas quaisquer outras taxas como por exemplo taxa de embarque taxa de alteração multas ou taxas de serviço especiais como transporte de animais excesso de bagagem transporte de equipamento esportivo etc bem como os gastos habituais atualmente opcionais como serviços extras para passageiros espaço azul seguros hospedagem despesas pessoais alimentação transporte telefonemas compras de passeios e mais gastos de caráter pessoal a reserva deve ser criada para ida e volta do local onde partiu pela primeira vez multitrecho não é válido exemplo válido da ida de vira copos a confins e volta com fins a vira copos a reserva toda a ideia de ser realizada pelo aplicativo da azul ou pela central tudo azul Beleza é E aí 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 E aí